Salve, salve meus consagrados, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Rick Colavito e hoje tem mais um bate-papo aqui no Perdidos na Live, nós vamos receber o diretor e ator Alexandre Borges, daqui a pouquinho ele vai estar batendo um papo super bacana com a gente ó, pra você que está chegando aqui, não esquece de você curtir o vídeo se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, tá certo? e lembramos que esse vídeo tem sempre o apoio da Vintage Produções quer fazer uma produção bacana? Dá uma olhada nesse vídeo aí ó Venha para a Vintage Produções e tenha um vídeo para o seu negócio Institucionais Videoclipes Shows e apresentações Comerciais Youtube e entrevistas Entre em contato com o Vintage Produções Opa! Agora sim! Boa noite Alexandre Borges! Boa noite querido, como é que você está? Tudo bem? Primeiramente é um grande prazer receber você aqui e a gente vai falar um pouquinho da sua carreira de direção de teatro, de pandemia, de várias coisas, vamos falar, tá bom? Seja bem-vindo! Vamos tentar, vamos lá, vamos lá Rick Olha, a minha primeira pergunta é o seguinte Pandemia está aí, né? Nunca se precisou tanto da arte nos livros, nos streamings em várias coisas a gente depende da arte mas o artista em si está parado como que é viver ser artista no meio de uma pandemia? Pandemia, conta essa história pra gente é difícil, né? Olha, é difícil como qualquer profissão que você tenha um pouco na raiz o contato pessoal com as pessoas, né? Tem um contato de troca, de atendimento, né? Como é que um taxista vai trabalhar? O taxista tem que trabalhar Como é que o Uber vai trabalhar? Tem um contato com as pessoas Entram várias pessoas no carro de taxista todo dia Aí a gente tem que falar na área da saúde e o artista, a raiz do artista, né? É o contato com o público Isso não vai mudar nunca, né? Houve, claro, o esforço de toda a classe de buscar o entretenimento da maneira mais possível, né? Com recursos técnicos também possíveis As pessoas ao mesmo tempo também num certo período estavam mais preocupadas em salvar as suas vidas e a dos seus familiares e tudo mais do que realmente pensar em algum tipo de entretenimento ou de tal Com o passar do tempo as coisas foram a gente foi mais ou menos entendendo tudo o que estava acontecendo, né? Aos pouquinhos E aí começou a existir lives de peças, de música, de dança Todo mundo tentando se expressar Mas eu acho que principalmente uma corrente solidária para possibilitar ao público que gosta algum tipo, né? de algum entretenimento nacional Sim Com atores do Brasil e coisas que fujam somente de coisas de séries e coisas importadas ou mesmo Eu tive a honra e o privilégio vamos dizer assim de uma certa maneira estar em reprises na Rede Globo em que novelas de grande sucesso de grandes autores grandes diretores grande elenco e que foram novelas que fizeram também uma reflexão muito boa Um ibope muito bom Pessoas matando a saudade Virou aquela coisa meio vintage, né? Aquela coisa que você olha quando eu rio O pessoal gosta muito dessa questão de coisas flashback retrô de reviver, rever Não é legal? E olha que a última novela que eu tinha feito foi o Verão 90 que já passava nos anos 90 para você ver como é que está o negócio aqui Quer dizer eu parei nos anos 90 e fui acho que a Avenida Brasil foi 2010, 2011 por aí Tititi agora também 2010 Sim, Tititi está no ar É É verdade E é isso E os streamings também, né? E outra coisa Mas é assim, olha deixa eu te falar Eu não quero falar muito e me alongar para a gente bater um papo Mas hoje Não, claro Hoje no Teatro em São Paulo hoje você pode até um certo horário com uma certa capacidade de pessoas na plateia com um elenco mínimo com testados você pode exercer a profissão no palco e quem já estiver vacinado ou quem já já pode ter uma coisa assim que de repente é um casal não divide a casa com nenhum idoso nenhum enfermo eles podem ir no teatro eles vão de máscara tem um distanciamento assim como no cinema então assim de alguma maneira a gente tem que acompanhar primeiramente qual o protocolo da vigilância sanitária da saúde o que pode e o que não pode nada mais e nada além do que isso e ficar com uma coisa concreta entendeu? Sim quem puder quiser voltar a fazer alguma coisa nesses horários restritos nessa capacidade também restrita tiver capacidade de produção para bancar isso um recomeço dos teatros que faça quem não puder são pessoas que são atores que também são grupos de risco são idosos são grandes atores mas não podem exercer ainda a profissão daqui a pouco está chegando a segunda dose vai ter toda essa geração torcer logo corra com essa vacina pelo amor de Deus o que a gente mais quer é ser vacinado logo não é verdade? para a vida voltar ao normal né? agora para a gente falar um pouquinho da sua carreira também para a gente bater um papo eu acho o seguinte você você antes até de atuar no Brasil você chegou a fazer alguma coisa lá em Portugal também né? você chegou a morar em Portugal né? Sim Henrique eu eu me profissionalizei em São Paulo em 85 eu em 85 vim para São Paulo trabalhar num grupo chamado Boi Voador e quando eu me profissionalizei eu tinha 19 anos fiz teste na banca do do Sindicato dos Artistas apresentei cenas fui lá e ganhei o meu DRT já fazia teatro infantil foi em Portugal né? foi em Portugal não então aí eu vim para esse grupo em 86 a gente foi convidado para um festival eu não tinha grana nenhuma mas estava indo para a Europa eu fui convidado para um festival para do Porto chamado FITEI que é um festival de teatro ibero-americano ibero-americano famoso foi na primeira ida para Portugal com esse grupo que o diretor era o Ulisses Cruz depois em 1989 o Ulisses foi convidado para fazer a gota d'água do Chico Buarque com esse grupo lá do Porto e eu fui como assistente dele acabei ficando lá um ano e meio e operava operava o som da peça dava aula de corpo meio que uma aeróbica então quer dizer você você aprendeu não só o atuar aprendeu também os bastidores o backstage parte técnica luz som tudo foi ali em Portugal né é e nesse grupo Boivador também em São Paulo em 85 mas Portugal foi muito importante na minha vida foi o momento em que eu ganhei um livro do Fernando Pessoa e que a minha mente abriu minha mente de repente foi para um lado assim que eu tive muitas respostas ali na poesia dele respostas muito concretas então foi muito importante na minha vida eu tenho amigos lá compadres até hoje vou pelo menos uma vez por ano estou pretendendo ir se Deus quiser bacana bacana logo foi uma grande experiência com certeza foi agora na televisão me corrija se eu tiver errado eu acho que o primeiro grande assim papel de destaque vamos dizer foi no Engraçadinha foi o Luiz Cláudio acho que foi o primeirão mesmo que chamou a atenção esse é o Alexandre Borges esse é o Luiz Cláudio foi o primeiro mesmo foi na Engraçadinha olha assim eu já tinha feito uma minissérie antes importante o Incidente Antares que tinha um elenco estrelar assim Fernanda Montenegro Marília Pera Mauro Mendonça Jean-François Guarnieri direção do Paulo José que me chamou para a Globo para fazer esse trabalho eu tinha feito a minha primeira novela na manchete chamada Guerra Sem Fim e aí depois do Incidente Antares a Denise Sarracena Sarracene a Denise Sarracene e o Manga me convidaram para fazer o Engraçadinha do Nelson Rodrigues com a Cláudia Raia sim grande estrela a Cláudia Raia sim grande e aí era o Nelson Rodrigues uma minissérie de muito impacto ficou famosa a cena da lama com a Cláudia e eu com certeza a cena de sexo na chuva então marcou bastante marcou bastante eu acho assim o primeiro boom assim foi Engraçadinha mas logo após Engraçadinha o que eu me lembro foi aquele interesseiro aquele cara sabe no Próxima Vítima aquele personagem era um forgado interesseiro não era era o Bruno era o Bruno da próxima Vítima era o Bruno o Bruno era demais foi um convite do Silvio de Abreu maravilhoso eu me lembro até hoje eu estava em São Paulo no Hotel Hilton grande Hotel Hilton fazendo uma peça de teatro com a Júlia eu sei que vou te amar e estava lá no quarto do hotel tomando um cafezinho já ia descer para começar a peça é a próxima vítima e de repente toca o telefone é o Silvio de Abreu meu Deus do céu aí pá Alexandre olha eu gostei muito para tudo para tudo Silvio de Abreu vão parar é isso aí e aí falando olha estou querendo colocar duas personagens novas agora na novela no capítulo 100 seria você a Rosa Maria Murtinho a mama e ele o Bruno eles são tipo como se ele fosse filho adotivo mas no fim na verdade ele é o amante dela e ele é meio assim pá tem essa coisa que você falou o cara era tipo mas era uma troca malandrão interesseiro 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 baita personagem bacana direção do Jorge Fernando minha primeira meu primeiro contato com ele com o Jorge Fernando foi na cena na hora agora realmente no próxima vítima a gente só soube realmente quem era o assassino no último capítulo o elenco fazer algum bolão vocês apostavam ou alguém vazou alguma informação na época olha pulando não rolou isso não tinha bolão tinha apostas e e tudo mais né aquelas brincadeiras que o Brasil todo teve isso foi uma novela de muito impacto de muita repercussão foi impressionante verdade então parou o Brasil eu me lembro que no último capítulo foi agravado no dia a cena que era revelado que era o Celso Tirê saudoso Celso Tirê que era revelado que ele era o assassino foi fechado o Jardim Botânico pra gravar a última cena e eu me lembro de chegar de carro assim tinha um cordão de isolamento e aí só entrava quem tinha crachá da Globo e aí um monte de gente assim em volta do Jardim Botânico ali da emissora pra ver os atores chegando então aí você tava falando do do Próxima Vítima que então vocês faziam até bolão pra tentar descobrir porque vocês também não sabiam de nada né não não sabia foi um mistério guardado assim realmente só sobe na hora mesmo e entrou na sala tava todo mundo ali no Jardim Botânico e entrou na sala o Silvio Diabranco e o Jorge Fernando e todo mundo esperando era olha faltava meia hora pra entrar a novela no ar e aí o Silvio chamou o Cécio aí a gente soube que era o Cécio é a gente pô sua carreira é tão enorme cara que é difícil a gente resumir uma hora mas eu tô tentando separar separar os principais é pois é eu tô lembrando também da Muralha né a Muralha também foi um personagem né o Dom Guilherme foi sensacional também né vamos falar um pouquinho desse personagem que marcou bastante também né Alê eu fiquei muito emocionado de fazer porque primeiro trabalhar de novo com a Denise Saraceni Maria Adelaide Amaral que escreveu é um elenco também espetacular né e trabalhar com o meu ídolo da televisão que é o Tarcísio Meira é foi muito emocionante contra a Senna com ele ainda mais numa coisa assim que eles eram mesmo antagonistas disputavam a mesma mulher e que era a Sabatela a Dona Ana e então foi muito legal é eu adoro ela é demais uma atriz maravilhosa uma amiga muito querida e também tinha um dado a mais que a minha personagem o Dom Guilherme ele era de Santos ele tinha um carnavial na verdade em São Vicente é em que ele recebia seu conterrâneo isso tem lá um engenho hoje eu sei eu já fui lá na época tem um engenho histórico ali na entrada de Santos um divisa com São Vicente onde esse engenho era da época mesmo tudo que chegava de São Paulo vinha pelo mar chegava em Santos e ia subindo a Muralha que é a Muralha Verde pra chegar em São Paulo no Planalto entendeu? é por isso que chama a Muralha na verdade a Muralha Verde e onde era uma coisa que morreu muita gente imagina subir a Serra em Chieta pelo mato naquela época até chegar em São Paulo bicho cheio de carga os caras foram guerreiros os caras foram ali foi foi bravo foi bravo mas foi realmente também muito bacana essa minissérie marcou também acho que é um dos personagens que marcou bastante você na Muralha foi sensacional e atualmente estamos com a reprise do Tititi e é sobre o Tititi que eu quero te fazer uma pergunta Jacques Leclerc faz até biquinho Leclerc Leclerc que foi vivido nos anos 80 pelo grande Reginaldo Faria quando um ator pega uma novela que foi um grande sucesso como foi o Tititi nos anos 80 e aí oferece olha vai fazer o remake você chegou a ver alguma coisa da época dos anos 80 para se inspirar ou você cria o seu próprio Jacques Leclerc você criou o seu próprio ou você se inspirou em alguma coisa do Reginaldo não eu me lembro da novela na época vendo a novela eu não via muito porque eu já estava trabalhando como ator mas eu via o Tatá Reginaldo maluco eu sempre acompanhei o Cassinho o Gabos Mendes eu me lembro na primeira versão mas na verdade o que aconteceu? quem criou o Jacques Leclerc foi o Jorge Fernando ele é que a Marília Carneiro que fez o figurino e eu fui lá e fui me adaptando à criação à loucura deles principalmente e principalmente no Jorge Fernando nas marcações do Jorginho nas coisas que ele me pedia no no e aí eu fui pegando eu fui pegando claro você sempre traz alguma coisa mas sim a personagem saiu muito da alegria dele de estar ali fazendo aquela novela e e e um personagem que tem essa coisa dos trejeitos então é verdade foi uma diversão ele se divertiu muito é fazendo Jacques Leclerc e marcando Jacques Leclerc as cenas então é é um carinho imenso que eu guardo desse momento com o Jorginho com a Cláudia Raia com o Murilo Denício e o bacana da reprise agora que você creio que está vendo mais do que na época que você estava gravando hoje você consegue ver a novela com mais calma penso eu não sei não eu via na época às vezes eu via o Jorge Fernando falava uma coisa muito legal ele falava assim olha a novela você tem que ver na hora é que nem lá no teatro no teatro você não tem emoção de ir lá no teatro ao vivo o cinema você também não vai lá tudo apaga a novela é isso a novela o barato da novela é você estar assistindo quando todo mundo está assistindo ao mesmo tempo e cria uma energia realmente muito muito especial muito diferente do que você rever depois gravado ou sozinho num horário diferente é diferente é muito louco é diferente é e às vezes você olha para aquela cena não sei se rola isso você fala pô se eu soubesse eu tinha feito de uma maneira diferente hoje você enxerga de um modo diferente pô essa cena ficou boa tem isso mas no caso do Titi foi nossa como eu tive coragem de fazer isso meu Deus do céu agora você falou em escurinho de cinema eu não posso deixar de falar sobre o invasor que é um filme que você produziu inclusive você foi até indicado a prêmio com o invasor eu não produzi eu fui um dos produtores associados junto com o Marco Rica certo mas como que foi assim claro fazer cinema é sempre muito bom e principalmente o invasor fala um pouquinho desse trabalho para a gente e eu estava fazendo Os Dois Perdidos Numa Noite Suja do Plínio Marcos aqui em São Paulo num teatro que eu tinha com meu pai chamado Plínio Marcos era o cinema Lilian Lemertz e o teatro Plínio Marcos que a gente tinha ali na Pompeia e aí o Beto Branco foi lá foi lá e tal falou comigo olha eu tenho um filme aí e ele já o Beto Branco assim um cara sensacional maravilhoso que eu já admirava e fiquei muito feliz com o convite trabalhar com o meu amigo Marco Rica que é meu irmão querido meu amigo do peito mesmo e e o filme foi um sucesso a gente foi para Berlim vamos lá fazer uma caixinha em Berlim foi mesmo foi demais foi demais agora uma coisa que eu vi aliás eu posso falar que eu vi e quero te dar os parabéns porque foi dois trabalhos magníficos foi no teatro você dirigindo primeiro o Muro de Arrimo com o Grande Fioravante que eu entrevistei ele já e vocês ganharam até prêmio é uma peça sensacional uma releitura de uma peça dos anos 70 né e você trouxe essa releitura pro tempo na verdade ainda existe o Radinho de Pilha na peça né o personagem é o mesmo como foi fazer essa peça que essa peça foi ganhadora de prêmio você como diretor dessa peça conta um pouquinho pra gente olha parabéns foi sensacional essa peça obrigado é eu também tive o prazer e a honra de ver o Antônio Fagundes fazendo a peça como ator que era uma direção do Antônio Abujamra é eu vi no teatro Procopio Ferreira caramba e o Fagundes naquela época uma pessoa super antenada com com a classe artística com um cara que sempre inovou sempre revolucionou a forma de de fazer teatro então admiro muito o Antônio Fagundes mas realmente o Muro de Arrimo como diretor que você até ganhou o prêmio foi realmente mais um marco na sua carreira podemos dizer né é uma peça premiada e o Fioravante arrebentou nessa peça é muito muito a gente tinha que fazer alguma coisa diferente né porque a peça é um é um um operário construindo um muro de arrimo no alto de uma construção é no jogo decisivo do Brasil na Copa do Mundo e ele aposta metade do salário dele no bolão que o Brasil vai ganhar de 2 a 0 e ele passa a peça na expectativa do jogo começar quando o jogo começa a peça acaba então ele começa a contar todo o que é a vida dele porque ele tem que ganhar aquela grana o que é a família dele aí ele começa a misturar o Carlos Queiroz Telles que é o autor mistura esse lado do esporte com a vida de um operário da construção civil o quanto o Brasil o jogo a seleção é importante o time para pessoas que às vezes lutam diariamente são fãs de futebol e quando o time perde putz acaba a semana do cara tem muita gente assim então a gente resolveu fazer no andame eu levei ele para cima então as pessoas viram a peça meio assim olhando para cima muito bom foi muito legal depois a gente repetiu a parceria com o palhaço com o Dedé Santana e tanto é que a parceria com é e a parceria com o Fiorevante deu certo que depois vocês emendaram palhaços com o Dedé Santana que eu fui ver quatro vezes senhoras e senhores eu fui ver quatro vezes eu fui ver quatro vezes cara muito bom lá na rua Augusta muito bom palhaços também é é o Timotec Webb o autor é eu achei uma baita sacada você trazer o Dedé para o teatro né porra Dedé Santana no teatro foi uma baita sacada porque tem a ver a história dele de circo com o palhaço com o palhaço mais velho tem a ver tudo ali né a gente tinha três nomes Dedé Santana Rolando Boldrin e e o ai meu Deus do céu agora me deu um beijo eu tô ficando olha tá difícil tá complicado a idade tá chegando é daqui a pouco eu lembro o nome do outro é e o Dedé foi o primeiro que respondeu falou eu quero fazer o Floravante pensou no Dedé eu pensei no Rolando Boldrin que eu sou um grande admirador do Rolando Boldrin porra Rolando Boldrin é sensacional um grande ator um grande artista então mais também ocupado e tal então ai o Dedé topou pela minha surpresa que eu achava que ele não ia fazer uma uma peça mais dramática assim tudo mais e pá mas ele topou e fomos felizes para sempre muito bom mesmo agora na sua carreira de arte você já dirigiu atuou já cantou agora dublagem você já chegou a fazer dublagem não cantou não cantou nenhuma assim em cena só no chuveiro só no chuveiro então então falta você cantar em alguma cena alguma coisa e também dublagem você já chegou a fazer dublagem fiz eu fiz um filme chamado Mr. Peabody ou Dr. Peabody que era um cachorro que era pai de um menino e ele é cientista e ele tem uma máquina do tempo e ele leva o filho que é um menino e ele é um cachorro para viajar no tempo então eles vão na Mona Lisa na época do 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 olha como eu estou hoje hoje eu estou incrível do Da Vinci é e vai para vários lugares então foi foi é esse pirulito olha não sei o que tem no pirulito não não é de Amsterdã não olha daqui a pouco os tabloides vão falar pirulitinho deixou a lei animada hein o pirulitinho então vai fazer ele de palhaço pronto vamos fazer o palhaço mas a dublagem é uma técnica é uma técnica muito difícil também né eu não pertenço a dublagem é uma técnica difícil muito porque tem que ser muito preciso é muito preciso o sinc famoso sinc opo você tem que interpretar fazer o personagem e bater certinho ali é e não é a tua língua né é porque a pessoa que adapta tem que pegar a embocadura que o português caiba no inglês e outra coisa você como ator você olha pra aquela cena você fala poxa eu não interpretaria assim mas você tem que interpretar do jeito que o cara interpretou entendeu talvez você criaria o personagem de uma outra forma mas no meu caso é um desenho né é mas no meu caso é um desenho é um cachorro né agora quem é gênio da dublagem é o Salton Mello né pô ele fez muita coisa bacana fez muita coisa eu fiz aquele o imperador que ele era um imperador inca olha sensacional vê aquele desenho cara ele já fez do Karate Kid já fez Goonies ele já fez uma porrada de filme o Salton Mello ele é muito bom sim e os dubladores brasileiros são considerados um dos melhores do mundo com certeza a gente tem que valorizar a dublagem é uma arte muito bacana mesmo não é fácil como a gente estava falando aqui você tem que encaixar certinho adaptar não é mole não isso é a técnica isso é a técnica mas e a voz e o carisma sonoro da pessoa que você olha eu me lembro que eu vi aquele também com o meu filho Padrinhos Mágicos Os Padrinhos Mágicos lembra desse desenho? os Padrinhos Mágicos os Padrinhos Mágicos não, esse eu não lembro tinha um cara que era o tal do Miguel Miguel Briggs Miguel Briggs gênio Guilherme Brides Brides olha, esse cara o Brides ele é sensacional esse cara tem que tirar o chapéu pra ele porque ele faz várias coisas e faz de uma maneira muito natural você viaja o cara realmente é fera mesmo que legal o cara realmente é fera o beijo do vampiro eu quero agradecer ah, estão falando o beijo do vampiro olha, o pessoal está resgatando do baú quer falar do beijo do vampiro pra galera? é, o beijo do vampiro foi uma novela do Calmon dirigido pelo meu amigo Marcos Paulo saudoso Marcos Paulo uma pessoa incrível de novo com o Tarcísio Meira oh meu Deus deixa lá pai mais um trabalho com o Tarcísio ele entra Tarcísio Meira a gente tem que fazer assim Tarcísio e Glória tem que fazer assim reverência Francisco Coco Lima Duarte Regina Duarte Eva Vil toda essa galera querida Eva Vilma que nos deixou mas que deixou um legado de vida artístico e uma família linda maravilhosa 17 Bruno é uma geração de ouro uma geração que eu aprendi muito conviver pessoas de muita humanidade de muito pé no chão pra gente encerrar eu quero fazer um bate bola com você eu vou fazer uma pergunta a primeira coisa que vem na mente você manda na lata tem que enrolar você é muito perigoso não não é perigoso não eu pego leve fica tranquilo vamos lá um ator que você nunca trabalhou e gostaria de contracenar na lata vivo ou atriz vivo claro sim pode ser vivo mas eu podia ter um que eu nunca trabalhei que era trabalhando beleza pode ser então fica a seu critério um ator ou atriz que você gostaria de contracenar Paulo Gracindo foi um ator que eu sempre admirei na nível Tarcísio Meira e sempre tive o sonho de um dia fazer alguma coisa com ele mas não tive oportunidade e diretor o Walter Avancini que eu também achava admirava os trabalhos dele o Grande Sertão Veredas Anarquista Graças a Deus um monte de coisas que ele fez revolucionou a televisão brasileira pronto vai outra próxima é a seguinte não pode ficar em cima do muro não é a muralha não não pode ficar em cima do muro teatro cinema ou televisão teatro tem que escolher um teatro 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 bingo beleza próxima pergunta é time do coração Parmeira pô mas nasceu em Santos não entendi essa você não está entendendo tem um monte de corintiano em Santos é boa sua resposta foi a melhor eu achei que você era aquele aquela criança saudosista do Pelé ainda sabe não amo Santos olha eu ia na Vila Belmiro no meio da torcida da Sangue Santista eu ia lá eu tenho o meu meu irmão segundo casamento da minha mãe a gente ia lá ele era amigo lá do do pessoal da Sangue e ia muito lá no Batuque aí bacana agora agora peixe vamos lá pra finalizar hein pra te liberar aí um personagem que você não fez e gostaria de fazer ou ter feito Hamlet ó o cara arrancou do baú é Shakespeare boa personagem maravilhoso uma peça linda é isso dá tempo ainda vamos torcer pra pintar alguma coisa aí pra você de Hamlet mas o Hamlet Shakespeare eu acredito muito nessa coisa da faixa etária às vezes sabe eu já passei da idade agora eu faria o Macbeth aí bacana show Ale quero agradecer muito por você ter participado aqui nesse bate-papo um prazer apesar que eu já tinha te visto mas são tantas pessoas que tiram foto com você claro que você não vai lembrar desse rostinho né lá no teatro mas eu também lembro de você lá no teatro e tal entrevistei o Fio Levante o Dede isso isso bacana foi legal mesmo muito feliz aí por teu apoio de você ter tirado seu tempo espero um dia a gente poder bater um papo ao vivo né de uma maneira ao vivo a gente vai se falando aí muito obrigado eu quero que você deixe um recado final pra essa galera que tá aqui assistindo não primeiro que a gente tá aí organizando provavelmente em junho agora é 17 18 tudo é certo uma live de poesia no Teatro das Artes no Sopro Dourado é vamos ver o que a gente vai conseguir fazer até lá o que vai ser feito de de vigilância sanitária mas a gente tá confiante de que a gente vai poder um teatro grande colocar pelo menos 30 40 30% da capacidade do público presencial de quem poderá estar lá depois eu divulgo melhor como é que vai ser quero agradecer a todos todas as pessoas amigas amigos que estão nesses meses comigo no Instagram trocando ideias risadas informações tem muitas amigas experiências é muitas amigas aqui que estão vendo a gente eu espero que sim que acabou de comentar mas e é isso queria deixar um beijo pra todo mundo eu queria responder mais as mensagens contrassenar mais com as pessoas mas as vezes fica um pouco puxado então não levem a mal mas eu procuro sempre estar respondendo o carinho e recebo muito carinho muito carinho cara é uma coisa gratificante grandiosa que eu tenho só agradecer da disponibilidade das pessoas em comentários nos vídeos que eu coloco esses vídeozinhos pra todo mundo se divertir dançar com certeza tá bem legal essa interação essa proximidade do público é muito legal né Lê muito legal pra internet a gente usar a internet pra coisas boas é legal né lógico com certeza sempre não só a internet a vida tem que ser positiva pra ter muita desgraça é então é isso saúde pra todos e todas minhas amigas em especial um bom final de semana aproveitem também pra relaxar quem trabalha dançar curtir mesmo que seja em casa mesmo tchau valeu Alexandre Borges uma salva de palmas hoje em torno tá pondo palmas aí se esse vídeo não tem palmas que beleza vamos lá é isso aí Dedé Santana um beijo beijo lindão nosso amigo Dedé Santana um beijo fica com Deus todo mundo valeu meu querido um grande abraço Deus te proteja e muito sucesso sempre saúde morou na moca depois a gente conversa sobre isso eu estudei na moca eu estudei no São Judas aí sim vamos embora valeu Ale fica com Deus bom descanso obrigado valeu esse aqui é o nosso Alexandre Borges super simpatia aqui no canal do Rico Lavito e ó pra você que viu essa entrevista muito obrigado por você ter ficado até agora e ó deixa aquela curtida aqui no vídeo se você não está inscrito aqui no canal se inscreva canal do Youtube Henrique Colavito beleza então solta o reloginho até uma próxima eu fui tchau tchau